A chegada do caminhão do exército trazendo o reforço que os moradores do Morro da Conceição precisam mudou o cenário da comunidade. Eles fazem parte de um grupo de 260 militares que vão atuar ao lado de agentes de saúde comunitária da Prefeitura do Recife no combate ao mosquito da dengue. Terrenos, imóveis abandonados, comércios e as residências. Nenhuma construção vai deixar de passar por essa ação dos militares. A irmã Maria Lígia ouviu atentamente as orientações do tenente Banda e tirou dúvidas sobre os locais mais frequentes onde o mosquito deposita os ovos. Tem alguns tipos de plantas também que acumulam água, então tem que ter cuidado de agentes de ovos. Muito bom ter essa campanha que o exército entra, porque chama a atenção e o povo fica intimidado e também tem essa vontade de poder conservar e ver que essa doença não é brincadeira. Nós temos no exército duas vertentes, o braço forte e a mão amiga. Hoje nós estamos atuando na vertente a mão amiga, é uma vertente de apoio à população. Quando se faz necessário, o exército sempre estará presente. A ação começou no Morro da Conceição porque Casa Amarela está no segundo lugar dos bairros do Recife com mais casos confirmados da doença. São 154. Santo Amaro vem em primeiro com 191. A Coab, no Ibura, com 153. Vasco da Gama, com 133. E Ibura, com 123 casos confirmados. Nós esperamos que nas próximas quatro semanas, com apoio do exército, nós chegamos a 90 mil domicílios para fazer a visita, para fazer a inspeção, para fazer o tratamento focal e fazer o trabalho educativo com a população.